Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E eu ainda tô aqui, ó, de baby doll, mas eu já fiz bastante coisa já, já adiantei o almoço, do almoço que eu não vou almoçar, porque como vocês viram aí no vídeo, hoje eu vou passar o dia todo, o dia todo comendo só comidas amarelas e laranjas. Será que vai dar certo esse negócio, gente? Bom, pra quem não sabe, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Ou quem me acompanha no Instagram também. Nem tomar café da manhã e nem jantar. Tipo, eu almoço, eu acordo, aí eu almoço, aí mais tarde eu como alguma coisa, alguma besteira, ou algum lanche, e à noite eu tomo assim, às vezes tomo café, uma tapioca, um cuscuz, alguma coisa assim. Mas comida, comida mesmo, eu não tenho o hábito de comer. Então, vamos pro vídeo. Gente, meu café da manhã vai ser basicamente isso. Porque é o que tinha aqui nessas cores, e é o que eu gosto, né? É queijo, esse queijo veio direto do Pará. É mamão, quem me conhece sabe que eu amo. E suco de maracujá. Eu ia comprar de laranja, acabei esquecendo e comprei de maracujá. Gente, eu durmo. Pode ser suquinho de pacote, esse suco não é natural. Mas eu durmo pra caramba, eu fico morrendo de sono quando eu tomo suco de maracujá. Então, esse vai ser o meu café da manhã. Pronto, gente, ó. Comi o mamão todinho, o suco. E comi só um pedacinho de queijo, porque quem me conhece sabe, eu não sou muito fã de queijo. E eu ainda gosto de queijo, assim, com café. Mas hoje o café não entra aqui, né, gente? Hoje é só coisas amarelas. O que eu for comer aqui hoje vai ter que ser amarelo. E mais tarde eu vou mostrar pra vocês que eu vou aprontar pra comer, pra almoçar amarelo, né? Então, meus amores, chegou a hora do almoço. E eu já preparei aqui meu cuscuz, ó. Tá uma cuscozeira bem caprichada. Por quê? Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de cuscuz. Mas quando se trata de cuscuz com pequeno, aí eu amo. Eu vou colocar ali no fogo pra assar, cozinhar, não sei. Olha, meus amores, uma hora e treze minutos e eu vou comer o meu cuscuz com pequeno. Esse vai ser o meu almoço, tá bom? Mais tarde, se eu for lanchar alguma coisa, eu vou ter que procurar alguma coisa amarela pra lanchar. Então, continue ligado aqui nesse vídeo, viu? Se você não curtiu ainda, já curte. Se não é inscrito, já se inscreve. E se não compartilhou com os amigos, compartilha, tá bom? Então, gente, já é quase cinco horas e eu fiquei com vontade de lanchar alguma coisa. Só que, como combinado tem que ser alguma coisa amarela, o que é que eu procurei? Amarela ou laranja, né? Então, eu vou chupar essas laranjas, porque é a única coisa que tem que seja amarela ou laranja. Gente, ó, acabei de colocar essa vitamina aqui, ó. Essa vitamina aqui, que ela é vitamina C e ainda tem mais zico. Porque eu realmente só comi o que eu mostrei pra vocês. E, como eu passei o dia todo, sim, colocar arroz e feijão, sabe? Ferro. Enfim, não comi carne, só comi o que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou tomar aqui essa vitamina, já tá à noite. E mais tarde eu ainda como alguma coisinha, tá? Mas como não é nada forte, eu vou tomar minha vitamina pra garantir, tá? É, gente, já anoiteceu. Se vocês escutarem uns pindos, é da chuva, se ficarem escutando os ladrinhos. E eu vou jantar esse mamão, né? Tá bom? Não é amarelo, mas é laranja. E é isso. Essa vai ser a minha janta. Com mãozinha. Que, por acaso, eu amo, né? Então, meus amores, esse aqui vai ser o meu último lanchinho da noite. Eu comprei esse salgadinho aqui. Não gosto muito dele, mas o outro que eu gosto não tinha. Comprei suquinho de laranja também. Aqui tem suco, mas é de maracujá. Eu comprei esse aqui, ó, de laranja. E esse vai ser o meu último lanche da noite. Amarelo e laranja. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu já tô terminando ele aqui, ó, de pijama, que eu já tô pronta pra dormir, tá? Eu tentei fazer um vídeo bem legal. Eu me esforcei bastante. Tudo que vocês viram hoje foi o que eu realmente comi. E se vocês acham que eu como muito, vocês comentem aí embaixo que eu como muito. E se vocês acham que eu como pouco, vocês comentem que eu acho que eu como pouco. Enfim, foi o que eu consegui comer. Porque eu soube de última hora gravar esse vídeo. E as coisas que eu consegui nesses tons amarelo e laranja foram isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, se não for inscrito, curte, comenta, compartilha com os amigos, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.